Mais defensiva, mas você vê esse contra-ataque agora que acabou errando o último passe, mas tinha 4 ou 5 jogadores se apresentando pro lance. Olha o Juan, tá com aberto, Luiz Fabiano, agora Luiz Fabiano, bateu pro gol, Luiz Fabiano, do São Paulo. Pra tirar peso, pra tirar soco, pra mandar pra onde?